A Marinha do Brasil transferiu do Rio de Janeiro para Brasília o grupo que acompanha e avalia o vazamento dos resíduos. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é a repórter Luciana Colares de Holanda. Lu, bom dia pra você. Bom dia pra você, Renata. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, a Marinha transferiu do Rio de Janeiro para Brasília o Comitê de Suporte ao Monitoramento das Manchas de Óleo no Litoral Brasileiro. Esse comitê é formado pela Marinha, pelo Ibama e pela Agência Nacional de Petróleo. Agora esse grupo de acompanhamento e avaliação chamado de GAA vai trabalhar no Centro de Operações Conjuntas na sede do Ministério da Defesa aqui em Brasília. E o almirante Leonardo Puntel, que comanda as operações, disse que a mudança é para ampliar a capacidade de controle das ações também em outros estados. E ele disse ainda que o Brasil pede esclarecimento a 11 países sobre esse vazamento. Vamos ver na reportagem. Desde 2 de setembro que nós estamos, o GAA, o Grupo de Avaliação e Acompanhamento, está trabalhando diuturnamente nisso. Nós estávamos trabalhando com cerca de 1.500 navios que passaram pela área marítima do Nordeste Brasileiro, do saliente nordestino. Nós conseguimos depurar isso através do Centro Integrado de Segurança Marítima, é um órgão da Marinha que faz o controle naval do tráfego marítimo. Depuramos para 140 navios e agora estamos com 30 navios. E esses 30 navios são de 11 países em que a Marinha e o governo brasileiro já expediu notificações para que esses países expliquem se houve um acidente ou não nesses navios. Vindo para Brasileiro nós temos condições também de falar com outras capitanias dos portos da Marinha em outros estados e com isso a gente tem mais uma amplidão de controle em todos os outros estados. Nesse momento não há registros de óleo em praia no Nordeste, há registros de óleos em mangues, mas em praia elas estão limpas. Obrigada. E a próxima. E aí